1-0-0 agitado na liga, no dia nobre do futsal, segunda-feira Lá vem Cristiano, acertado pelo Arthur Lateral para a equipe Gasto Eva Bota na frente, antecipação do Cime Perdeu, limpou o goleiro, bateu E tocou na rede pelo lado de fora, assustando muito o torcedor Teve gente gritando o gol do Dinado, hein? Olha a jogada do Vitor Hugo Jogador do Cime, Jackson, limpo, saiu O árbitro parou pelo Álvaro Dois jogadores na barreira Vai para a bola, o Jackson, autorizado, perna esquerda, pegou o Vasílio No rebote, Arthur, fundo do quadro, também para o Cime, tirou dali Afastou o perigo, o Dionísio Continua agitado no jogo Zero a zero, Corinthians e a sua Eva A seguir do Cime, para o Paulinho Jackson Atrasada para o Franklin Paulinho, japonês, se manda Achou? Vem, vem Vem, vem Hã? 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 Mas como é que você fala, aí vai te arreglar O Penteo O Jackson não foi legal Mas o que eu disse O Franklin defendeu O Jackson responde E lá, lá direito O chute pro gol Toca no travessão Que jogo é esse? Que isso? Sensacional, né? O contra-ataque Normalmente Do Corinthians Olha lá Em três contra dois ali Ele tenta a finalização E aí ele proporciona pro Jackson A possibilidade do contra-ataque também Desse chute sensacional Que foguete do Jackson Pelo Franklin Onde a era do Franklin Jogando pra estandeio Que torpedo no Jackson Daqui a pouquinho a gente mostra de novo Que o Vasílio levou em susto Pela o chute de perna esquerda O Vasílio O mergulho do Franklin Torcedor agitado Na que bancada Dinágio lotado Liga futsal Na tela do Sport TV A marca tá sentindo ali Por outro ângulo A defesa Do Franklin A ponte aérea do Franklin Segue ali o drible O Vitor Hugo Bola pra fora Lateral pra equipe Brassoeva Menos de 15 Pra terminar o jogo Buscou a tabela Dionísio Que matou Carnela Pro Schumacher Vai arriscar de longe O Dario Preferiu travar De novo pra ele Dario Perdeu pro Bruno Souza Vem Corinthians No 3 contra 2 Deu de vista Bola passa Direita do goleiro Resposta imediata Saiu Franklin O jogo não para Lá está o tempo todo Saiu Dario Saiu Dario Saiu Dario bateu mal Dario Dario se marcou Nesse lance Vai chegando pro Schumacher Passa do Bruno Souza Não foi inverter Não foi legal Passa do Luccaia Voltou na frente Diaguinho Linha de fundo Acabou saindo Com o gole tudo Agora tá aquele jogo Lá e cá Marcelo De matar treinador Porque normalmente Treinador de futsal Não gosta muito disso não Né Vivo Chamado peladão Eu não sei se peladão Eu tô achando Bem organizado As duas equipes Bem organizadas O que tá faltando Um pouquinho É tranquilidade No momento De matar a jogada Em 3 A gente já viu 2 ou 3 contra-ataques Sempre com o jogador No meio Oferecendo a possibilidade Para os alas A marcação desequilibrada E o jogador Do meio chutando Tinha um posicionamento errado Ele nem aproxima Para finalizar E nem oferece A jogada pelas alas Para que o chute Saia de forma perfeita Eu sou um pouquinho Mais de tranquilidade Aldarinho dominando Pela lá esquerda O ataque de cabeça Do Fernando Contra-ataque Puxado pelo Luccaia O árbitro Pé da falta Vai dar cartão Para o Dario O ato está parando o jogo E está pegando a falta Contra o Corinthians Olha o Thiaguinho Para a bola Também por ali O Romulo É falta A perigosa Pode abrir o placar A Soeba Autorizado Correu para a bola Preferiu rolar Darinho Bateu Voltou Perna esquerda Em cima do Fernando Insistiu Franco E ficou no caminho Girou no Caian Lateral para a Soeba Tempo para a Soeba Tempo para o Morruga Vamos ouvir Olha aqui Só para a gente fazer a leitura Do que está acontecendo Nós começamos a dar contra-ataque Porque nós estamos querendo Jogar com bola de diagonal Eles estão jogando Num quadrante Para equilibrar a marcação E sair no contra-ataque Não tem bola de diagonal Tem bola de corredor Continua fazendo ataque Com o ímpeto Que lançamos Para buscar o jogo Sem problema nenhum Eu não quero tirar o ímpeto Eu quero mostrar para você O Tarinho já tem amarelo Vamos tomar tem amarelo Nós não podemos mais Estar dando contra-ataque Para fazer a quinta bola Marcelo Rodrigues Falar o Morruga Ele não quer que o time Força o jogo Na diagonal ali Porque fica mais fácil Com o posicionamento De Corinthians Tomar essa bola E acertar o contra-ataque Até Se a linha de trás Fizer a roubada O jogador da linha da frente Com certeza vai Entrar para Para puxar esse contra-ataque Para receber o passe Então ele pede um pouquinho Mais de tranquilidade E continua jogando na paralela Ou seja Para o corredor Mais próximo da linha lateral Aqui para o Basílio Mata no peito Bota no chão Vem a sonhada Vem chute Pro gol Travado pela defesa Na bola do Romulo Tiaguinho Linha de fundo Chegou o gol E aí o chute de novo Longe o desvio Último a tocar nela Foi o Alex Marigá empata com Thiago Bolinha Marigá 1 Florianópolis 1 Joinville e Moarama 0x0 Carlos Barbosa e São Caetano 1x0 Para o time laranja Para a equipe de Carlos Barbosa Vai arriscar o Basílio Perna esquerda Pelo Franklin Ela chega para o Mancha Tenta o drible Último a tocar Para o Neguinho Falou chegar na metade Do segundo tempo Zero a Soeva Zero Corinthians Tenta limpar o lance Tiaguinho segura Fez o passe de letra Para o domínio do Mancha É amiga 2013 Conseguiu proteger o Neguinho Com posição para a equipe Pelo Corinthians É agora o juizão chamou Olha lá Vamos acabar com isso aí Tocando ordem na casa E chamou o Mancha Pinho É escanteio para o Corinthians 9 e 48 para terminar O segundo tempo Vai para trás O Toro Mancha Alex Recebeu o Neguinho Na referência Douglas segura Tenta limpar A marcação chega Olha só que o juiz deu aí Volta contra o Corinthians Olha Marcelo eu não vi isso não É que na realidade Todo mundo ali fica com o braço É um momento que o gol Tem maneira de puxar o braço Quando tinha distância Do marcador Foi exatamente isso que ele marcou Acho que ele se sentiu pressionado Pela falta Dois a terra O Carlos Barbosa Em cima do São Caetano Está pegado Tiaguinho pegou Empurrou para o Mancha Travou O Neguinho voltou a tempo O Mancha foi parar O Mancha foi O Mancha foi O Mancha foi O Mancha foi Obrigado.